Valeu galera, essa madeira que eu estou usando aqui é costaneira galera, mais em conta que eu encontrei, porém não deixa de ser forte, costaneira, valeu galera, obrigado, acompanha a gente aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, obrigado galera, aqui é Túlio Augusto, diretamente da cidade de Taubaté, Túlio Augusto, T.A, valeu galera, se inscreve no canal, acompanha a gente aí galera, ó, era assim, de arame farpado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fios de arame farpado, mas mesmo assim quando chegar a bezerra nelore aqui, ou mistiço mesmo, o bicho é um pouco melindroso, meio assustado, ele se machucava aqui, daí devagarzinho eu vou arrumando, tá vendo aqui ó, aqui é costaneira, tem mais aqui no chão, tá vendo, devagarzinho galera, não tem ninguém pra fazer pra gente não galera, é a gente mesmo, pra pôr a mão na massa, tem que ser a gente mesmo, valeu galera, obrigado, pessoal, voltamos aqui, eu esqueci de falar um detalhe só, pessoal, eu passei óleo queimado nele em todo aqui ó, aonde eu freguei, tá vendo aqui ó, tudo óleo queimado, é onde eu freguei, aqui, tá vendo óleo queimado, ó, ó, aqui não tem, tá vendo, geralmente é onde eu freguei só, ó, aqui não tem, geralmente é só onde eu freguei, óleo queimado pra durar mais a, da mais durabilidade pra madeira galera, já que a gente faz Mais com menos Menos com mais, né? Aí, eu achei melhor fazer isso aí, galera Só que vocês vão ver, eu gosto Das coisas certinhas, galera Organizadinhas e mais importante Funcional, né? Isso aqui é pra prender os gado aqui E... Com o tempo, você vai ver, eu vou colocar óleo queimado E uma tintinha Preta, sintética Você vai ver como é que fica, pretinho, pretinho, galera Além de durar mais a madeira Dá mais durabilidade É... Fica um aspecto mais bonito Também, galera, vocês vão ver Eu fiz no outro curral lá, só que como eu passei pra cá Agora, eu tô começando do zero, né? Fui de novo O tronquinho ali, ó Devagarzinho, galera Reformando essa partinha aqui, tá vendo? Onde tem Um palio de caída ali Era uma madeira, uma cerquinha fechada Um quadradinho, só que eu vou fazer uma seringa Ali, galera Uma seringa, pra quem não sabe, é tipo um funil, galera Pro gado... Imprensar o gado ali Forçar o gado aí no tronco, lá no embarcador, tá vendo? Tipo aquele ali, ó Isso aqui é uma seringuinha Vou fazer maior Fechar Fazer bem grande aqui, ó Tá vendo? Tipo um funil aqui Forçar Ao gado entrar lá, galera Pra gente vacinar Ou Quando for vender Ou quando... né? Enfim, galera Vocês entenderam, né? Valeu, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E compartilhe pra todo mundo aí, galera Túlio Augusto TA Diretamente da cidade de Taubaté O iniciante na pecuária Valeu, galera Agradeço a todos vocês aí Que me acompanham Me seguem no Instagram Facebook No Instagram eu tô com os pés vermelhos, pessoal Tem que mudar isso aí Vou mudar ainda Os pés vermelhos E aí